Saudações meus amigos, hoje estou aqui para vos falar acerca do testador que eu tenho usado para testar as próprias lâmpadas, que é este aqui, LED TV Backlight tester, serve para testar as LEDs de quase todas as TVs de LED, except as TVs de LCD essa máquina já não tem a capacidade de fazer esse teste. Na compra tu vais receber logo com as próprias sondas, que são essas aqui, são sondas bastante magníficas, olha só, bastante finas aqui, então tenho usado esse tipo aqui de testador que facilita muito o trabalho, porque além de testar a tensão das lâmpadas, além de testar aqui a tensão, a máquina também tem aqui a corrente que são 25mA, então essa máquina consegue dissipar no máximo 25mA, e essa mesma corrente tu pode regular através desse regulador aqui, e com esse potenciômetro aqui ao lado, tu pode aumentar a tensão aqui, nem de voltagem, e eu vou ligar, eu vou usar esse aqui que já está ligado aqui nali, vou usar esse aqui para fazer os testes das lâmpadas, tenho algumas barras aqui que acabaram de chegar da da Singapura, para uma TV da Samsung, 40 polegadas, e uma das régua é essa aqui, ó, essa régua vem com uma junção aqui, tem que chegar ali para unir, ó, desse lado aqui, ó, já vem aqui a etiqueta, né, então vamos ligar a mesma barra, aqui dentro tem um outro tipo de LED, e também vou testar, mas primeiro vamos testar esse aqui que é da Samsung, e eu vou colocar essa sonda positiva aqui no polo, positivo, e esse aqui aqui no polo negativo, ó, repare que as lâmpadas, elas não acionaram, mas por que que não acionaram? Porque o valor aqui, ó, o valor aqui da tensão é igual a zero, ó, igual a zero, então, é, com as pontas aqui, eu vou aumentando o valor da tensão, e repare que as lâmpadas vão, é, aumentando também o brilho, ó, olha só, que bacana, né, e se eu for a reduzir aqui, a intensidade da corrente, ó, repare que as lâmpadas, elas vão afinar o seu brilho, e vou usar aqui de novo o regulador, é, para aumentar, ó, o valor da corrente, ó, ó, e nesse momento estamos usando aqui uma corrente de 22mA, e a tensão aqui, que está sendo dissipada, nesse caso, é, por essas LEDs todas, é de 23 a 24 volts, então, se formos já fazer o cálculo, podemos concluir que essas lâmpadas aqui, são de 3 volts por grânulo, essa é a vantagem dessa máquina, também te mostra o valor do próprio grânulo, para não cometer aí a falha de colocar as lâmpadas de 3 volts no lugar de 6, ou colocar de 6 volts no lugar de 3. Na oportunidade, vou também testar essas outras barras aqui, que são de uma TV da LG, 55 polegadas, também acabaram de chegar, para um cliente, e testar, ó, também vamos testar, é, essas, essas LEDs aqui, aqui, nessa TV pequena, ó, uma TV da Samsung, é, de 26 polegadas. Muito bem, é, essas, essas barras aqui, funcionam quase, é, da mesma forma, como essa régua aqui, elas têm uma união, é, que fica no central, para unir as mesmas barras, ó, vou apenas escolher, é, um bar aqui, tem que ser, é, A e B, então, temos aqui, o A, e temos, o B, então, o B, deve ficar desse lado, e o A, do outro lado, e, tem também uma pequena particularidade, essa régua é bastante enorme, olha só, está aqui, ocupar quase toda a mesa, hein, então, é, essa aqui também, já vem aqui, com indicação do positivo e negativo, temos o polo positivo, que é indicado aqui, pelo esse sinal aqui, positivo, e temos, o sinal negativo, que é indicado também, pelo esse sinal negativo, então, se formos, já colocar, essa sonda positiva, aqui, no polo positivo, e essa negativa, aqui, no centro, ó, vão acender, apenas, essas lâmpadas aqui, ó, e temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, lâmpadas acessas, e, por cada grânulo, temos aqui, uma tensão de, seis volts, ó, é, por isso, que, a tensão máxima, ali, que, é, está indicada, é, de, vinte e sete volts, com isso, podemos, é, testar, também, é, o grânulo, por unidade, se eu for, a colocar, aqui, essa sonda, é, negativa, aqui, temos, apenas, é, um grânulo, aceso, e, repare que, a tensão, é, de, aproximadamente, a, é, seis volts, e, se eu for, aqui, também, a, diminuir, deixa aqui ver, se será possível, diminuir, aqui, a intensidade, da corrente, repare que, o brilho, também, vai, diminuindo, se eu for, aumentar, a intensidade, ó, também, é, aumenta, aqui, o brilho, isso, acontece, também, quando, eu for, a, diminuir, o valor, da tensão, diminui, também, o valor, do brilho, e, se eu for, aumentar, aqui, o valor, da tensão, aumenta, também, é, o, o valor, aqui, do brilho, então, é, uma boa, particularidade, e, se eu for, a, pretender, ligar, todas, as lâmpadas, de, uma, única, só vez, eu, posso, é, colocar, essa, sonda, negativa, aqui, no último, pulo, só, que, as lâmpadas, elas, não, acionam, por quê? Porque, essas lâmpadas, trabalham, é, com, um jumper, que deve ficar, aqui, no, no lado A, o lado A, esse lado, aqui, vem, um jumper, só que, o revendedor, não, me deu, aqui, com, um jumper, dessas, mesmas, lâmpadas, por isso, se for, já, pretender, testar, todas, vou pedir, ali, um, meu colega, para, fazer, um, pequeno, jumper, ali, e, vamos, ver, como, é, que, elas, vão, acionar, muito, bem, repare, que, agora, temos, é, o circuito, fechado, e, temos, aqui, as lâmpadas, acesas, e, repare, que, ali, temos, uma, tensão, máxima, de, é, 47 volts, por fim, vamos, testar, as lâmpadas, dessa, TV, aqui, da Samsung, de, 26 polegadas, e, para, testar, o circuito, das lâmpadas, ainda, na, na, composição, da TV, é, muito, importante, desconectar, o cabo, que, vai, para, a placa, que, é, a fonte, ou, a placa, lá, do sustento, das lâmpadas, do inverter, seja, lá, qual for a placa, que, está, sendo, usada, para, sustentar, as, próprias lâmpadas, e, é, importante, é, retirar, ali, é, o cabo, porque, a tensão, que, é, mandada, aqui, pelo, o, testador, pode, é, penetrar, é, na, mesma, placa, e, danificar, ali, alguns, componentes, então, é, importante, é, retirar, sempre, e, insular, os, próprios, é, baramentos, de, ledes, eu, vou, colocar, aqui, a sonda, positiva, se, aqui, ver, posso, fazer, isso, aqui, o, polo positivo, ou, repare, polo positivo, e, o, polo negativo, isso, em, todas, as, barras, então, posso, é, deste modo, colocar, esse, polo positivo, aqui, e, o, negativo, aqui, e, repare, que, temos, todo, o circuito, aceso, em, alguns, momentos, em, que, vão, pegar, é, os, filamentos, de, ledes, e, encontraram, um, lede, queimado, é, bem, provável, é, o, lede, queimado, ficar, apenas, apagado, e, o, remanescente, dos, grados, ainda, o, funcionamento, é, ficar, ali, ativas, vou, testar, também, a, outra, barra, ó, passar, aqui, para, é, a, outra, é, barra, aqui, agora, eu, vou, testar, todo, o, circuito, em, sumotão, ó, repare, que, é, todos, os, grados, aqui, acenderam, com, a, mesma, tonalidade, e, se, eu, for, aqui, aumentar, o, valor, da, tensão, repare, que, o, brilho, também, das, ledes, aumenta, se, eu, for, reduzir, aqui, o, valor, da, tensão, o, bright, também, vai, reduzir, e, se, eu, for, aumentar, o, valor, da, tensão, e, reduzir, o, valor, da, corrente, a, mesma, coisa, acontece, ó, reduzir, aqui, o, valor, é, da, corrente, está, aqui, no, 1, é, por, isso, que, o, brilho, também, está, bastante, reduzindo, se, eu, for, aqui, aumentar, ó, aumenta, cada, vez, mais, o, valor, é, do, brilho, das, próprias, lâmpadas, ó, então, eu, vou, ficar, por, aqui, espero, que, tenham, gostado, é, dessa, pequena, dica, e, prometo, voltar, na, próxima, com, outros, conteúdos, relacionados, não, se, esqueça, de, se, inscrever, nesse, canal, ativar, o, sininho, das, notificações, e, deixar, ficar, o, seu, like, muito, obrigado, e, até, a, próxima, ocasião.